É, pessoal, e a torcida do Fortaleza fez a maior festa ontem, né? No embarque do clube para o Uruguai. Neste momento, o Fortaleza já está no Uruguai, acomodado, tudo tranquilo, direitinho. Pode até ser que já estejam aí treinando, fazendo as coisinhas que tem que fazer. Mas a festa que a torcida do Fortaleza fez ontem no embarque do time para este que é o jogo mais importante da história do Fortaleza foi simplesmente sensacional. Aí vocês estão vendo fotos, né? Fotos do perfil oficial do Fortaleza, tá? Créditos para o perfil oficial do Fortaleza no Twitter, tá bem? Vocês estão vendo aí fotos da torcida do Fortaleza. Que beleza, né, galera? Agora também mais algumas fotos da torcida com os jogadores ali também no avião, se confraternizando. Massa, massa, demais, demais. Agora vocês estão vendo aí fotos dos jogadores passando o tempo num corredor, né? Você vê aí o Marcelo Paz, o Tinga, o Galhardo, tem outro jogador ali e tal, cumprimentando a torcida. Cara, uma festa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E aí, ó, vocês estão vendo fotos da chegada, né? Chegada do Fortaleza no Uruguai. Cara, coisa de louco. Todo mundo feliz. O elenco é aparentemente confiante. É, galera. Vai ser uma festa grande. Extra final da Sul-Americana. Só lembrando, hein? Lembrando, vai aqui na aba ao vivo aqui do canal. Vai aqui na aba ao vivo. Já está lá o meu pré-jogo. O pré-jogo do jogo Fortaleza e LDU do sábado. Já está postado no canal. Aliás, está postado aqui no Nerd Rubro Negro. E lá no canal do Luna também, tá? Mas você tem que ir na aba ao vivo aqui do canal. Vai lá na aba ao vivo. Clica no vídeo que já está pronto. Já está pronto para a gente começar. A gente vai começar a nossa live sábado às três e meia da tarde, tá? Três e meia da tarde. A gente começa uma live aqui no canal. E no canal do Luna também. Vai lá no vídeo. Ativa o teu lembrete do sininho. E recebe aí a notificação dessa live. Vamos fazer a festa aqui junto com vocês. O jogo começa às cinco da tarde. Mas a gente vai entrar aí por volta das três, três e meia no máximo. Vamos aqui fazer uma livezinha de uma hora. Uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte talvez. Fazer esse esquenta. E torcer para o Fortaleza ser campeão, tá? Bom, depois da vinheta, você vai ver imagens em vídeo da festa da torcida e do embarque do Fortaleza. Vamos nessa! E aí, pessoal? Tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Não vamos perder muito tempo, né? Você aí, torcedor do Fortaleza, mas que por algum motivo não teve tempo de ver essas belíssimas imagens que foram divulgadas no perfil oficial do Fortaleza. Créditos! Créditos para o perfil do Fortaleza, tá, galera? Principalmente no Twitter, tá bem? Dá uma olhada! Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau. É, galera, a festa foi grande, né? Eu realmente estou aqui na torcida por vocês. Não esquece de deixar o like desse vídeo. Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música